Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje estou trazendo mais uma rapidíssima sobre aumento de limite do cheque especial. O cheque especial é aquela conta master, aquele limite master, em alguns casos aí algumas pessoas têm um limite master, mas é o saldo, é o limite extra, é um empréstimo, é um dinheiro que fica reservado na sua conta para uma necessidade onde você não consegue parcelar. Esse é o limite do cheque especial, tá certo? Então você recebeu uma mensagem dizendo que vai ter um aumento. Na maioria dos casos existem situações que vai informar para você que seu limite pode aumentar além do que você já tem mais mil reais e dentro de 10 dias, 20 dias, 30 dias. Então existe um prazo aí que eles vão estipular para vocês. E aí você fica super ansioso esperando esse aumento de limite chegar contando os dias. E aí não tem o aumento. E quando tem, aumenta somente 250 reais, 150 reais, 100 reais. Então aumenta o limite menor ou acima daquilo que você esperava. Bom, esse aumento de limite, quando você recebe a mensagem, é um suposto aumento de limite. O sistema ele mecanizou que você vai ter um aumento de limite, porém, no momento que for feito esse aumento de limite, ele vai fazer a análise interna usando os critérios do banco para poder te dar esse aumento de limite e acaba te dando um valor menor ou um valor maior, um valor bem maior. Já aconteceu casos aqui de muita gente achar que ia receber somente 250 reais de aumento de limite do cheque especial e acabar recebendo mil, dois mil reais, tá? Então é muito relativo isso. E para aquelas pessoas também que acham que vai ter e acaba não tendo, você pode printar a tela e entrar em contato com a central pedindo para analisar, tá? Ou ir até o seu gerente na sua agência, que é o modo mais prático e mais fácil para você fazer a solicitação. Então, eu digo prático porque se você ficar na linha no telefone, vai ficar um tempão e acaba não recebendo esse aumento. Mas o gerente, ele tem um grande poder, por isso que acaba se tornando prático. Porque ele sim, com apenas um botão apertando, ele consegue. Para quem tem aquela flexibilidade, liga para a sua agência e conversa com o seu gerente, tá certo? Quem tem esse contato aí, corpo a corpo, corpo com o seu gerente. Então, gente, olha só, não fiquem triste, tá? Ah, mas eu vou para o Bacen, vou abrir uma reclamação, propaganda enganosa. Não, gente, isso é o Bacen, ele vai até abrir a sua demanda, mas você vai ficar um pouco diferente com o banco, tá? O banco, ele já não vai mais te ver com esses olhos, sendo que o banco, ele tem os critérios internos para poder liberar um crédito para você. E isso, o banco central não pode intervir, tá? Ele pode usar, alegar vários motivos lá, porque não te deu esse aumento e ainda pior de tudo, tem um bloqueio gerencial e aí você não, tão cedo, vai ter um cartão de crédito, um aumento de limite com esse bloqueio. Infelizmente, tem gente assim, né? Vai lá e com raiva porque você acabou ligando para o Bacen, abrindo a reclamação do Bacen pelo site ou pelo telefone, acaba botando esse bloqueio em cima de vocês, tá bem? Então, gente, é mais um aqui que eu trago. Eu espero ter te ajudado. Se aconteceu isso com você, quer bater um papo, deixa aqui abaixo que será um grande prazer. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus e valeu.